O Saber Direito desta semana é sobre atos processuais do novo CPC. Apresenta forma e lugar, tempo e prazo, comunicação dos atos processuais e nulidades. O professor é Alexander Augusto de Oliveira, especialista em direito processual civil. Agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui com você novamente. Esse é o nosso último encontro de atos processuais. Nós falávamos, nas outras aulas, sobre forma para a prática dos atos processuais, lugar para a prática do ato processual, tempo para a prática desse ato e falamos ainda sobre os prazos. No encontro passado, nós finalizamos tratando da comunicação dos atos processuais. A gente falava que nós temos três formas, três mecanismos para a comunicação dos atos processuais. Citação, intimação e as cartas. Pois bem, sobre a citação e a intimação, nós traçamos um conceito e dissemos que, em provas, é muito comum o examinador trocar o conceito. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado, a fim de integrar uma relação processual. E aí eu chamei sua atenção para integrar uma relação processual, porque já existe um processo. Enquanto que a intimação é o ato pelo qual se dá conhecimento a alguém dos atos e termos do processo. A gente falava que a citação, ela não é um requisito para que exista o processo. O código diz para a gente, lá no 312, que para existir um processo, eu falo de protocolo da petição inicial. A citação, diz a lei, é 239, se eu não estou enganado. Ela fala, a citação é essencial para a validade do processo, ressalvados aqueles dois casos que a gente trabalhou. Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido. A gente falou ainda sobre os efeitos da citação válida. Eu disse que a citação, no novo código, ela traz três efeitos. Induz-lhe dispendência, constitui em mora o devedor e torna a coisa litigiosa. A prescrição, ela é interrompida não com a citação, e sim com o despacho do juiz que ordena a citação. A prevenção do juízo, que é o nosso quinto elemento aqui, também não é citação nem com o despacho. É sim com o registro, com a distribuição da petição inicial. Nós trabalhamos essa ideia, tivemos até uma aluna questionando a diferença do código anterior para o novo. No anterior eram cinco efeitos, esses cinco eu acabei de comentar, e no novo só três. Muito bem, falamos que a citação como regra, ela é pessoal. E se a citação é pessoal, quem recebe é a própria pessoa, não é isso? Ela é pessoal, então quem recebe é a própria pessoa, ou, eu disse, e aí fugiria um pouco de ser a própria pessoa, é um representante legal, ou então um procurador. Mas sempre, visualize que em todos os casos ela continua sendo pessoal. Ok. Falávamos que o novo código, ele disse que a citação, ela pode ser feita por alguns meios. Ele diz assim, pode ser pelo correio, pelo meio eletrônico, pelo oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria, ou ainda por edital. E é isso que eu quero te mostrar. Olha só, qual é a regra para se fazer a citação? A regra é que ela seja feita pelo correio. Muito bem, pelo correio. Agora, há situações em que a lei fala, a regra vai ser pelo meio eletrônico. Quais são elas? Quando envolve pessoa jurídica. Salvo microempresa, empresa de pequeno porte, a lei fala, para a pessoa jurídica, a regra é que é pelo meio eletrônico. Ok? E aí, um aluno perguntava, professor, a regra não seria o oficial de justiça? Não, não é o oficial de justiça. A regra é ou o correio, ou então o meio eletrônico. E aí, eu até te mostrei que é interessante, que pelo correio pode ser entregue à própria pessoa, ou até mesmo ao porteiro. A gente falou da possibilidade de o porteiro receber esse mandado de citação e a citação é válida. Da mesma maneira, para a pessoa jurídica, a lei vai falar que é válida o recebimento pelo funcionário responsável pelo recebimento das correspondências. Aí, eu falava, recepcionista, um secretário, pode ser o próprio porteiro. Estamos bem? Olha, eu te mostrei que há aquela situação do locador, não se esqueça dela, principalmente para uma prova, que ela é bem cobrada. Locador de imóvel que sai do Brasil e não deixa um representante aqui, não deixa informado que tem um procurador. A lei diz, a citação vai ser recebida, então, pelo administrador do imóvel responsável pelo recebimento das correspondências, recebendo os aluguéis, não correspondência, não. Recebimento dos aluguéis. Quem é esse administrador do imóvel que recebe os aluguéis? Essa é a imobiliária. A imobiliária pode receber essa citação. Ok? A gente falou também da fazenda pública, você lembra? Quem recebe? Se eu ajuizo uma ação em face da União, quem recebe é o presidente da República? Em face de um Estado, quem recebe é o governador? Não, é o órgão de representação judicial, é o órgão de advocacia pública, tá bem? Ok. Aí, eu te mostrei, então, que a regra é que a citação é feita pelo correio, mas a gente tem exceções. Tem casos que a lei expressamente vai dizer para a gente, olha, não pode citar pelo correio. Quais seriam esses casos? O novo CPC, ele até deu uma reduzida nas hipóteses. Ele fala assim, não pode citar pelo correio, nas ações de Estado. Presta atenção, porque eu não estou falando que é uma ação contra o Estado, é uma ação de Estado. Aquela que diz respeito ao Estado da pessoa. Separação, divórcio, investigação de paternidade, interdição. Essas ações, a citação não é feita pelo correio, tá bem? É até interessante, eu poderia aqui puxar uma observação para dizer assim, lá nas ações de família, o código lá na frente, o artigo, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, eu acredito que eu deixei separado. É o 695. É, 695, exatamente isso. O 695 mostra para a gente que nas ações de família, o mandado de citação, ele não vai acompanhado da petição inicial. Ele vai só à ordem de citação. Se a pessoa quiser tirar a cópia, ela vai ao fórum e tira a cópia lá. Isso é bem interessante. Mas veja, voltemos ao que nós falávamos. Estávamos dizendo que a citação como regra é feita pelo correio, mas há situações nas quais não se faz a citação pelo correio. Uma delas, ações de Estado. A outra é quando citando, quando réu, vamos simplificar, quando réu é incapaz. A lei fala, se é incapaz, não faz pelo correio. Vamos fazer, nesses casos aqui, pelo oficial de justiça. Tá, réu incapaz. Quando, citando o réu, for pessoa jurídica de direito público, aí para pessoa jurídica de direito público também não vamos fazer pelo correio. Lá diz, quando se tratar de um local que não é atendido pela entrega domiciliar de correspondência. No local não chega o correio, então eu não vou fazer a citação pelo correio. Entrega domiciliar de correspondência. E a última situação que está aqui é quando o autor requerer que seja feita de outra forma. Então, essas são as situações. Veja comigo. A gente falou. Ação de Estado. Quando citando, for incapaz. Citando, for pessoa de direito público. Quando o local não é atendido pela entrega domiciliar de correspondência ou quando o autor requerer de outra forma. O autor, fundamentadamente, diz, olha, nesse caso, eu não quero que a citação seja feita pelo correio por conta disso, disso e disso. Eu requeiro que ela seja feita via oficial de justiça. Essas são as situações que nós temos. Ok? Nesses casos, se não faz pelo correio, a regra é que vai ser feita pelo oficial de justiça. Só tem uma peculiaridade. No caso da Fazenda Pública, a gente falou que ela é uma pessoa jurídica e para pessoa jurídica a regra é sempre feita pelo meio eletrônico. Ok? Então, veja você. Essas, então, são as formas que a gente tem, os meios que nós temos para efetuar uma citação. E aqui, com essa peculiaridade, correio vai para qualquer lugar do Brasil, salvo esses casos. Bom, eu separei para a gente falar aqui uma situação que é uma novidade no código que envolve a ação de uso capião de imóvel. Professor, mas o que é uso capião? Uso capi é quando a pessoa tem a posse da área, ela fica numa área por um tempo e ela se torna proprietária. Então, existe uma ação de uso capião para declarar que a pessoa cumpriu os requisitos e que ela é proprietária. Bom, o Código de Processo Civil, ele não se preocupa em detalhar os requisitos para uso capião. Isso aí está lá no Código Civil, está no Estatuto da Cidade e outras legislações. O Código se preocupa com a parte processual. No Código anterior, a gente tinha um procedimento específico só para uso capião, que já não existe no novo Código. O Código falou, não, a ação de uso capião segue o procedimento comum, que é a regra do Código, mas com essa peculiaridade aqui, na ação de uso capião, a pessoa se diz proprietária dessa área, essa é a área que ela se diz proprietária, e aí a lei fala, você tem que citar todos os vizinhos da área, os confinantes, porque quando eu disser que ela é a proprietária dessa área, os vizinhos serão citados justamente para estabelecer um limite na área que a pessoa está adquirindo, tudo bem? Por uso capião. Vejam então, a lei fala, cita os vizinhos e demais interessados, a gente vai citar também por edital. Então eu vou publicar em um edital para dar conhecimento a toda e qualquer pessoa que está sendo ajuizada ali, uma ação para reconhecer a propriedade de uma área que foi adquirida por uso capião. Além de todas essas, a lei fala, atenção, cita pessoalmente os confinantes, os vizinhos. E aí é bem interessante a gente falar desse caso, primeiro, porque o código já não tem um procedimento especial de uso capião, segundo, porque ele está falando que há citação por edital de todos os eventuais interessados e pessoalmente dos confinantes. Terceiro, porque o código diz assim, quando se tratar de condomínio edilício, de unidade autônoma, não precisa citar pessoalmente os confinantes. Professor, eu não entendi. Essa área que a pessoa está adquirindo é o apartamento 205 de um condomínio. Se ele está adquirindo um apartamento 205, você já consegue visualizar quais são os limites do apartamento 205? Qual é o limite daquela área que ele está adquirindo? Consegue, porque é uma unidade autônoma, ela é fechada, ela não passa aquela metragem. Diferente se fosse um lote na área urbana ou rural, no qual ele poderia estar adquirindo um pouquinho além do que está registrado ali na matrícula do imóvel. Então, quando se trata de unidade autônoma em condomínio edilício, não há necessidade de citar pessoalmente os confinantes. Aí nós vamos fazer apenas e então somente uma publicação do edital. Isso é muito importante, isso é muito bom para cobrar em prova, porque é uma novidade. Sempre que é uma novidade, a gente tem que ter um cuidado nas provas. Está bem? Olha só. Eu quero falar com você, ainda dentro da citação, sobre um outro ponto. O que seria uma citação real e o que seria uma citação ficta? Citação real e citação ficta. Bom, os autores falam assim, olha, citação real é quando eu tenho certeza que a pessoa recebeu aquela ordem de citação, eu tenho certeza. E a citação ficta é quando eu não tenho tanta certeza assim. Eu presumo, uma presunção jurídica, uma ficção jurídica. Você pode encontrar citação ficta, citação presumida. Então, veja você. Citação real, eu te pergunto, pelo correio é real? É porque a pessoa assinou, não foi? O AR, ela recebeu realmente. Pelo oficial de justiça é real? É real. Pelo meio eletrônico? Também é real. Porque quando a pessoa acessa o sistema, ela tem que colocar um login e senha. Pelo oficial de justiça, nem precisa assinar, não tem problema. Porque ele tem fé pública para dizer que citou. Ah, tem uma outra também, olha. Escrivão ou chefe de secretaria? Quando é que ele cita? Quando a pessoa vai ao fórum, está lá no balcão e lá no balcão ela diz, olha, eu vim aqui receber uma citação de um processo meu. O escrivão entrega então para ela as cópias e já faz ali mesmo a citação. Uma citação real. E quando, professor, a lei considera que é válida uma citação? Mesmo sem ter a certeza que a pessoa recebeu. Olha, a gente tem aqui a citação por hora certa, tem a citação por edital e a gente pode ainda trabalhar a citação que foi recebida pelo porteiro. Eu vou presumir que a pessoa teve conhecimento dessa ação. Tudo bem quanto a isso? Citação real. Pelo correio é real porque a pessoa efetivamente recebeu. Pelo oficial de justiça. Olha, não importa se assinou ou se não quis assinar, ele tem a fé pública para dizer que recebeu. Pelo escrivão ou chefe de secretaria, ele também tem a fé pública para dizer que a pessoa compareceu em cartório e que recebeu. Pelo meio eletrônico, eu sei que a pessoa recebeu porque ela colocou um login e senha no sistema. Citação ficta, eu já não tenho essa certeza. E aí eu estou falando de uma citação por hora certa, estou falando de uma citação por edital ou até mesmo a gente poderia caracterizar aquela citação que foi recebida pelo porteiro. A gente está bem? A gente tem uma pergunta sobre isso. Vamos ver? Como é feita a citação por hora certa? Olha, Rafael, como é feita essa citação por hora certa? Olha que interessante. Um primeiro detalhe que eu posso dizer para você é que ela só é feita pelo oficial de justiça. Esse é um primeiro detalhe. E um segundo detalhe é que além de ser feita pelo oficial de justiça, tem que ter um requisito essencial, que é a suspeita de ocultação. E aí, você vai ter cuidado nas provas. Porque, por vezes, a prova fala, olha, o oficial de justiça foi dez vezes ao local, não encontrou a pessoa, pode fazer por hora certa? O oficial de justiça foi duas vezes na casa, duas vezes no trabalho, duas vezes na sogra, duas vezes na mãe, não encontrou, pode ser hora certa? Não pode. Não pode. O requisito essencial é a suspeita de ocultação. Então, nós estamos diante da situação na qual o oficial de justiça chega à residência, bate na porta e ele escuta a pessoa lá dentro. Olha, tem gente aí, tem gente aí, faz silêncio, é oficial de justiça. E dali ninguém abre. Olha lá no vão da porta, vê que tem gente lá dentro e ninguém abre a porta. Há uma suspeita de ocultação. Ah, pronto, preenchemos o primeiro requisito. Mas a lei diz, ele tem que efetuar no mínimo duas diligências. Há uma mudança. No código anterior, era no mínimo três diligências. Agora, no mínimo duas. Então, no mínimo duas diligências. A lei não fala que tem que ser em dias diferentes, poderia ser até no mesmo dia. No mínimo duas diligências. Havendo essa suspeita de ocultação, que é essencial para a gente, hein? Essencial. Suspeita de ocultação. Ele intima qualquer pessoa ali no local. Intima um parente, intima um vizinho, intima o porteiro. Intimar o porteiro é interessante, que aí ele já tem comentário ali para o mês todo, não é assim? Ele já fica satisfeito, intima o porteiro. Mas intima o quê, professor? Intima que há essa suspeita de ocultação e que no dia seguinte ele vai retornar. A lei diz que no dia útil, imediato, o oficial de justiça retorna. E nesse dia que ele retorna, ele vai bater lá de novo na porta. Se ele encontrar a pessoa, aí a gente tem uma citação real. Porque eu encontrei, ok? Agora, se ele não encontrar a pessoa, aí sim a gente está diante de uma citação ficta. Uma citação por hora certa. Entendido? Olha lá. Quais são os requisitos para a citação, então, por hora certa? Quantas vezes o oficial de justiça foi ao local? No mínimo. No mínimo duas vezes. Qual é o requisito? Tem que ter suspeita de quê? De ocultação. Ok. Foi no mínimo duas vezes. Tem a suspeita de ocultação. Quem está caracterizando essa suspeita é o oficial de justiça, não é carteiro, não é ninguém mais. É o oficial de justiça. Ele intimou alguém do local? Intimou. Vizinho, parente, porteiro. Intimou alguém do local. Que no dia seguinte, dia útil e imediato, ele retorna. E quando ele retorna? Se ele encontra a pessoa, aí é real. Se ele não encontra, a pessoa estará validamente citada. Veja que o legislador fala que é uma presunção de que a pessoa tem conhecimento. Então, ele diz, oficial de justiça, nesse momento que você retorna, que você não encontra a pessoa, que será dada como feita a citação, faz constar lá no mandado, faz constar de que se a pessoa não comparecer ao processo, se ela for revel, se ela não contestar a ação, a ela será nomeada um curador especial. Basicamente, a ela será nomeada a defensoria pública para que apresente a defesa. Então, essa é a ideia. Perceba que a citação é efetuada exatamente nesse momento em que o oficial de justiça retorna ao local. Ele retorna ao local e não encontra a pessoa. Ali é o momento da citação. Quando o oficial de justiça volta ao local, se depara com o fato de a pessoa não estar lá, ele dá por feita a citação, então, ele vai fazer uma certidão, certifica e dou fé que aconteceu isso, 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 explica toda a citação. Dei por feita a citação. E aí, a lei fala, ele devolve ao processo essa certidão dele e, ao juntar aos autos essa certidão, o escrivão, o chefe de secretaria, vai mandar uma carta, um telegrama para esse réu, para esse citando. A lei diz, para dar a ele tudo ciência, mas muito cuidado, o réu já está citado? Ele já está citado. Cuidado porque as provas vão dizer que a citação só é feita quando ele recebe essa carta do escrivão. Não! A citação já está feita no momento em que o oficial de justiça voltou ao local e não encontrou a pessoa. Tá bem? Então, essa é a nossa citação por hora certa. Olha, eu quero falar com você de uma citação que é a citação por edital. Quais são os casos nos quais eu vou ter a citação por edital e como isso funciona? É simples. Olha, a citação vai ser por edital quando a lei determinar. Por exemplo, naquela ação de usucapião que eu te falei. Vai ser por edital quando o citando, o réu, ele estiver em um local incerto, um local inacessível. Por exemplo, o réu está em um país e, para que ele seja citado, a gente já vai falar, eu expedir uma carta que se chama de carta rogatória. Rogatória. Eu peço para que a autoridade jurisdicional nesse outro país promove essa citação e essa autoridade do outro país diz, não, não vou cumprir. Se ela nega cumprimento da carta rogatória, a gente está diante de uma situação em que é impossível efetuar a citação e aí é feito por edital. Ou ainda quando o réu é incerto, o réu é desconhecido. Imaginemos que eu tenho um título ao portador, um cheque ao portador e ele está assinado, preenchido e assinado e sumiu, sumiu. Eu preciso anular esse título, com quem ele está? Eu não sei. Então, eu vou ajuizar uma ação contra eventual portador daquele título e a citação é por edital. Ou a lei fala, ou o citando está em um local incerto ou inacessível, ou então o próprio citando é incerto, é desconhecido. Ok? Na citação por edital, eu vou então publicar o edital. O código simplificou a coisa e disse para a gente, olha, como regra não precisa publicar em jornal de grande circulação como era antes. Agora a gente vai publicar na internet, olha a modernidade. Vão publicar no site do tribunal e na plataforma de editais do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Isso vai baratear bastante essa citação por edital. São os requisitos que a gente encontra lá no CPC para citação por edital. E aí a lei diz assim, na citação por edital, o juiz vai fixar um prazo que varia de 20 a 60 dias para que a notícia possa se espalhar ali na cidade. Um prazo que varia de 20 a 60 dias. Ok? Essa é a nossa citação por edital. Então nós vimos que a citação é o ato pelo qual são convocados, réu, executado ou interessado para integrar uma relação processual. Já existe um processo. Vamos falar um pouco de intimação? O que é intimação mesmo? É o ato pelo qual eu dou conhecimento a alguém dos atos e termos do processo. Como é que é feita uma intimação, professor? Bom, a intimação é feita pelas mesmas maneiras que se faz a citação. A lei diz que, como regra, é feita pelo meio eletrônico. Se não for possível fazer pelo meio eletrônico, será pelo diário da justiça. Em alguns casos, pelo correio. Não sendo possível pelo correio, será feita pelo oficial de justiça. Então, essa é a intimação. E nós dissemos lá no início, como é que eu diferencio? Bom, normalmente, a citação está no início do processo e, dali em diante, tudo é intimação. Essa é a estrutura que a gente tem. Pois bem, sobre as intimações, eu quero falar com você o seguinte. Quem é que recebe a intimação da Fazenda Pública? Quem recebe? Quem receberia a intimação da Fazenda Pública? Veja, que é a mesma informação que a gente falou antes. Quem recebe é o órgão de Advocacia Pública. E aí, como ele recebe uma intimação aí, que é diferenciada, a lei fala ou pela remessa dos autos, ou pela carga dos autos. As situações específicas não é simplesmente publicar no Diário da Justiça Eletrônica. Ok? Bom, sobre a intimação, eu ainda quero falar com você o seguinte. Imagine que o advogado vai ao processo e retira os autos, faz carga dos autos. Só que o que acontece é que, dentro desse processo, eu tinha uma decisão que já foi dada pelo juiz, pelo magistrado, e estava pendente de publicação. E agora? Como é que a gente faz? Será que o advogado está intimado ou eu tenho que ainda intimar o advogado? A lei tomou esse cuidado e diz, doutor advogado, se o senhor fez carga dos autos e retirou o processo e lá dentro tem uma decisão que está pendente de publicação, o senhor considera-se intimado daquela publicação. Então, o advogado, nesse caso, ele está intimado daquela decisão que está nos autos pendente de publicação. Estamos bem? Essa é uma peculiaridade muito importante na nova legislação, especialmente quando a gente vai falar de contagem de prazos. Lembra lá dos prazos que a gente falou tanto? E aí, se o advogado perder um prazo, preclusão. Responsabilidade de quem? Do próprio advogado. Então, ele vai ter que ter bastante cuidado. Retirou os autos, ele se considera intimado de uma decisão que tem ali dentro e, eventualmente, não tenha sido publicada. Olha, acontece bastante de a pessoa mudar de endereço, uma mudança temporária ou definitiva. E ela muda, mas esquece de informar lá no processo a mudança. O pior de tudo é quando a gente está diante de uma mudança temporária. A pessoa só foi pintar o apartamento dela e, durante uma semana, foi morar na casa dos pais. Só que, dizem que a lei de Murphy, né, vai falar que o oficial de justiça foi justamente nesse dia efetuar a intimação. Nessa semana que ele se mudou. E o oficial de justiça chega ao local e pergunta lá para as pessoas, mas vem cá, o seu fulano mora aqui? E o pintor vai dizer, rapaz, ele mudou, porque a gente está pintando aqui e ele está morando na casa da mãe dele, que fica lá do outro lado da rua. Precisa o oficial de justiça ir atrás da pessoa? Não, porque a lei diz, atenção, a mudança de endereço, quer seja uma mudança temporária ou definitiva, sem que tenha sido comunicada essa mudança nos autos, a mudança de endereço, ela gera o quê? Ela gera a presunção de validade de todas as comunicações enviadas àquele endereço informado nos autos. Então, mudou? Primeira coisa a fazer, informar no processo essa mudança, sob pena de ser considerado válida a intimação que foi enviada àquele local. Não se esqueça que é uma mudança temporária ou definitiva. Pois bem, eu quero falar com você de um detalhe que é uma novidade aqui na legislação. E sobre esse detalhe, a gente tem uma pergunta de um aluno, que era exatamente o ponto que eu ia lançar aqui e nós tivemos um questionamento sobre isso. Vamos lá! Natália, olha que interessante, o próprio advogado pode fazer uma intimação? Será que pode? Olha, o novo código está preocupado em simplificar os institutos, em dar mais celeridade. A gente falou num outro encontro que a nossa preocupação aqui no novo CPC é solucionar o conflito. Então, nessa ideia de simplificar, será que o próprio advogado não poderia fazer intimações? Não é que o advogado vai lá na casa da outra pessoa, abater lá, não, não é isso. A lei fala, advogado, você pode fazer intimações. A lei diz que o advogado pode intimar o advogado da outra parte, mas isso ele faz pelo correio e comprova nos autos. Então, a gente tem aquele aviso de recebimento com comprovação, né? Eu mando uma intimação, mas fica a comprovação do aviso de recebimento. Então, sim, Natália, é possível que um advogado, ele mesmo, faça as intimações, mas isso é via correio. A lei diz, um advogado intima o outro. Isso é muito importante, especialmente quando você está falando de prazo para cumprir algum ato que dependa da intimação do advogado. Por exemplo, o réu é condenado a pagar uma quantia, 10 mil reais, e a lei fala que ele tem um prazo para pagar sob pena de multa. Se ele não pagar, diz a lei, em 15 dias, tem uma multa de 10%. E aí ele vai ser intimado via advogado para efetuar esse pagamento. E aí o interessante é que o advogado do credor, aquele que quer receber o dinheiro, o próprio advogado, se antecipa ao judiciário e já manda uma carta. Opa, você tem que pagar. Prazo de 15 dias a partir de agora. Se não pagar, vai ter uma multa de 10%. O próprio advogado pode intimar então, e eu estou enfatizando com você, o advogado intima outro advogado. Como é que ele faz isso? Pelo correio. Mas aí poderia surgir o questionamento. Professor, mas tem algum outro caso de um advogado fazer essas intimações? Tem. No novo código, quando a gente fala de testemunha, a regra é que o próprio advogado intima as suas testemunhas. Então, antigamente, nós tínhamos a regra de que o judiciário, cabia ao judiciário intimar as testemunhas. O novo código diz que não. A regra é que a própria pessoa leva a sua testemunha na audiência. Se a testemunha não foi, presume-se que você abriu mão da oitiva dela. Mas para ter esse cuidado, para se precaver, a lei fala que o advogado pode mandar essa intimação via correio, da mesma maneira, para a testemunha. E aí, se ela não comparece, ele pode solicitar a condução coercitiva. Então, é uma precaução do advogado. Então, para a sua pergunta, o próprio advogado pode efetuar intimações? Pode. Intima o outro advogado ou intima uma testemunha. Respondido? Olá. Olha só. Eu quero falar com você, então, sobre uma nulidade de uma intimação. Eu deveria ter sido intimado para me manifestar sobre uma determinada questão no processo. Mas eu não fui intimado. E aí, eu vou arguir essa nulidade. Eu vou falar, olha, eu deveria ter sido intimado. O prazo que fluiu aí de 15 dias, eu não tive conhecimento disso para me manifestar. Então, tem nulidade. Há uma mudança comportamental, como eu te falei ainda há pouco. O código, ele busca simplificar as coisas, dar mais celeridade. Ele fala assim. Nobre advogado, se você entende que tem uma nulidade, ótimo. Argua essa nulidade. Mas como é que você vai arguir? Qual é a diferença do código anterior para o novo? No código anterior, a regra era, eu arguia a nulidade, esperava o juiz decidir sobre essa nulidade e me dar o prazo de novo e só então eu me manifestava com a petição que eu queria apresentar. O novo código simplifica e vai falar, não, 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 não. A regra é que você está arguindo uma nulidade numa intimação para praticar o ato X. Então, vamos fazer o seguinte. Você já vai praticar o ato X e como preliminar desse ato, lá no iniciozinho da sua petição, você vai arguir essa nulidade. Veja que a gente ganha muito tempo dentro do processo. Já pratica o ato e como preliminar, você argui essa nulidade. Se o juiz acolher a nulidade, ele já examina o ato que você apresentou. Se ele não acolher a nulidade, ele deixa de apresentar o ato. Então, o advogado, ele vai ter que ter um cuidado, aquele advogado, membro do MP, defensor, todo aquele que está postulando nos autos, tem que ter esse cuidado sobre a arguição de nulidade. Muito interessante essa novidade que a gente tem no CPC, a arguição de nulidade. E nós temos mais uma pergunta, se eu não me engano. O que são as cartas? O que são as cartas, né? As cartas são uma forma de comunicação dos atos processuais também. Sobre as cartas, a gente tem quatro tipos de cartas. A gente tem uma carta que é chamada de rogatória, uma que é chamada de precatória, carta de ordem e agora o código traz a carta arbitral. Então, a carta, o que é a carta? É mais um mecanismo para a comunicação dos atos processuais. E aí eu até enfatizo com você que nós falamos ainda há pouco de uma ação que eu ajuizei em face de um réu que não está no Brasil. Ele está no exterior. Está na Itália, está na Argentina, está no Paraguai. E agora? Está nos Estados Unidos. Como é que é feita a citação? Manda o oficial de justiça daqui para lá? Não. Essa comunicação, essa citação, ela vai ter que ser feita via carta rogatória. Então, aqui do Brasil, eu vou solicitar que a autoridade daquele outro país, numa cooperação internacional, me ajude a citar a pessoa que está no endereço tal, 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 tal. Carta rogatória serve para esse caso. Agora, nós temos uma situação que é a carta precatória. A precatória, eu vou expedir essa carta quando eu preciso de uma cooperação aqui dentro do Brasil, mas para praticar um ato fora dos limites da minha competência territorial. Eu sou juiz aqui de Brasília, mas preciso praticar um ato em São Paulo, preciso apreender um veículo em São Paulo. E aí, nesse caso? Aí, nesse caso, eu vou expedir uma carta precatória solicitando o auxílio, a cooperação do meu colega juiz lá de São Paulo. E lá, ele vai expedir a ordem para o oficial de justiça fazer essa apreensão do veículo, essa penhora de bens. Tudo bem? Carta de ordem. A carta de ordem, o nome já diz que é uma ordem, né? Concorda comigo? Carta de ordem. Então, a carta de ordem, ela é expedida pelo tribunal. Há um juízo que é vinculado a ele, um juízo que está abaixo, um juízo vinculado. O Tribunal de Justiça de São Paulo expede uma carta para ser cumprida por um juiz de direito. O Supremo Tribunal Federal expede uma carta de ordem para ser cumprida por um juiz federal em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em algum local. Então, ela é expedida por um tribunal a um juízo vinculado a ele, quando o ato tem que ser cumprido fora dos limites da sua sede, dos limites territoriais da sua sede. Porque se o ato a ser cumprido é no próprio limite territorial da sede, não precisa da carta de ordem. O próprio órgão determina o cumprimento. Se é fora da sede, aí eles pedem uma carta de ordem. Professor, e essa carta arbitral? Perceba que nessas outras, sempre eu estou falando que sai daqui do judiciário do Brasil para algum outro local. Então, ó, carta rogatória, sai do judiciário do Brasil para outro país. Precatória, do judiciário do Brasil para um outro local, que é uma outra competência territorial dentro do Brasil. Carta de ordem, sai do judiciário aqui do Brasil para um juízo que é vinculado ao tribunal que expediu a ordem e não seja na mesma sede. A carta arbitral é diferente. A carta arbitral, ela vem de fora para dentro. Ela vem da justiça arbitral. Aí é o juiz arbitral que está solicitando o auxílio para cumprir algum ato pelo órgão do judiciário daquela competência territorial. Porque em alguns casos, o juiz arbitral não consegue cumprir o ato. Então, essa é a nossa carta arbitral. Eu preciso falar um detalhe com você. Olha só, o detalhe é o seguinte, a lei diz que em algumas situações, o oficial de justiça vai cumprir atos em comarcas contíguas, comarcas contíguas. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, é uma comarca contígua, o Novo Gama, Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas, tudo isso está de Goiás. Então, a princípio, não poderia ser cumprido por um oficial de justiça do Distrito Federal. Mas a lei fala, em comarcas contíguas, é possível que o oficial de justiça cumpra alguns atos. Citação e intimação. Isso sempre teve, não tem nenhuma novidade, o código novo só repetiu. Em comarcas contíguas, o oficial de justiça pode cumprir citação, intimação, o novo código diz, notificações, penhoras e outros atos executivos. Então, muita atenção para isso. Em comarcas contíguas, comarcas que são de uma outra competência territorial, eu vou expedir uma carta precatória? Não vai, não precisa. Se você estiver falando de quê? Citação, intimação, notificação, penhora e outros atos executivos. Daí, uma novidade no código, a gente precisa ter esse cuidado quanto a esse ponto. Ok? Olha, sobre as cartas, eu tenho que te dizer que ela tem caráter itinerante. Ela é como um míssil, ela vai atrás da pessoa. Então, eu expedir uma carta para que fosse citada uma pessoa em São Paulo, para que fosse apreendido um bem em São Paulo. Aqui do Distrito Federal, eu expedi a carta para que ela fosse cumprida em São Paulo. Só que, chegando a São Paulo, o juiz de lá, o oficial de justiça de lá, verifica que a pessoa não está lá, que o bem não está lá, que está no Rio de Janeiro. Aí, o questionamento que fica é, volta para o Distrito Federal a carta e a gente expede uma outra para o Rio? Não. Do DF eu mandei para São Paulo, de São Paulo manda para o Rio, se for o caso do Rio para Minas, de Minas para... e por aí vai. Esse é o caráter itinerante. Itinerante. Fica uma observação, que eu sempre intimo a parte para que ela tenha conhecimento. Ó, parte. Estou expedindo aqui uma carta para que ela seja cumprida em São Paulo. Ela está tendo conhecimento que eu expedi a carta. Lá de São Paulo, a carta foi encaminhada para o Rio. Tem que intimar a parte para ela ter conhecimento. Desse envio da carta para um outro local, até porque se ela quiser acompanhar a diligência, ela pode acompanhar. Então, essa é a situação que nós temos quanto às cartas, tá? E aí, eu quero falar com vocês de um outro assunto. Veja, dentro aqui de atos processuais, tem um outro assunto também que é muito importante. Fora, lugar, tempo, prazo, o que mais a gente falou? Lugar, tempo, prazo, horário para a prática desses atos, comunicação desses atos. Falamos de tudo isso. Fora tudo isso, a gente precisa verificar a situação de nulidade dos atos processuais. Olha, trouxe todas as informações e aí lá no final do livro o código diz, nulidade dos atos. Bom, pra gente falar de nulidade, a gente vai sempre observar duas regras e elas vão facilitar a nossa vida. Olha, em nulidade dos atos processuais, regra número 1, só se decreta uma nulidade em último caso. Só se você não conseguir aproveitar aquele ato. Então, nulidade só em último caso. Regra número 2, só há nulidade se houver prejuízo. Guarda essas duas informações e você fica tranquilo pra responder qualquer questionamento, porque nem que seja na lógica, eles vão esbarrar aqui. Então, olha, só tem nulidade se houver prejuízo e eu só decreto uma nulidade em último caso. Então, a lei fala, por exemplo, se a citação ou intimação foi feita sem observância das prescrições legais, das exigências legais, ela tem uma nulidade. Lógico, só vai ter nulidade se houver prejuízo. Outro caso, diz a lei, o Ministério Público tinha que ser intimado pra se manifestar como fiscal da ordem jurídica naquele processo e ele não foi intimado. Se o Ministério Público não foi intimado, a gente está diante de uma nulidade. E aí o novo Código fala, olha que interessante, essa nulidade só pode ser decretada após a oitiva do Ministério Público sobre eventual prejuízo. O Código diz ainda pra gente, olha, quem causa uma nulidade não tem legitimidade pra requerer a anulação do processo. E aí um assunto que a gente falou chamado preclusão lógica. A pessoa que causou uma nulidade não é logicamente compatível com causar a nulidade pedir o reconhecimento dessa nulidade. São atos aqui logicamente incompatíveis entre si. De um outro ponto, a gente falou assim, as nulidades deverão ser arguídas na primeira oportunidade em que a pessoa se manifestar nos autos. Primeira oportunidade, lembra disso? Se a pessoa tem a chance no processo de se manifestar, nessa primeira oportunidade não fala nada, ela perde a chance, não perde. Como é que é o nome que a gente deu? Preclusão o quê? Consumativa. Aí a gente está diante da preclusão consumativa, se não alegou na primeira oportunidade, perdeu a chance. Preclusão consumativa, mas a lei diz uma ressalva. A lei fala assim, salvo, salvo, se a pessoa alegar e o juiz concordar que houve um motivo legítimo pra ela não ter arguído naquele momento, ou se for uma situação em que o juiz possa reconhecer a nulidade de ofício. Se o juiz puder reconhecer a nulidade de ofício, então eu posso arguir num outro momento. Ok. A lei diz ainda pra gente o seguinte, quando você tem uma nulidade, um erro de forma, esse erro de forma, ele só tem relevância se não atingiu a finalidade essencial do ato. A gente falou de princípio da instrumentalidade das formas. Lembra disso? Nossa primeira aula. Qual é a forma pra se praticar um ato processual? Não tem forma, salvo se a lei exigir. Mesmo que a lei exija, se eu não observei a forma da lei, mas atingi a finalidade essencial do ato, ele é válido. Princípio da instrumentalidade das formas. E caso o juiz vá decretar uma nulidade no processo, você concorda comigo que ele tem que dizer qual é o ato atingido? Ele não vai anular todo o processo. Ele só vai anular aquilo que ele realmente tenha que anular. Porque a gente falou que nulidade só em último caso, só se houver prejuízo. Bom, ainda dentro das nulidades, a gente tem uma teoria que a gente chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. Então vamos imaginar que a gente tem uma árvore aqui e essa árvore tem uma série de frutos. Se eu coloco um veneno na raiz da árvore, você concorda que todo fruto que sair depois do veneno, ele está envenenado? Agora, se o veneno está apenas em um galho da árvore, será que todos os frutos que vieram depois da implantação do veneno, só em um galho, todos os venenos dessa árvore estão envenenados? Todos não, somente aqueles daquele galho. Então o código diz para a gente assim, se você tem uma nulidade numa parte do processo, os atos que vêm dali em diante, os atos posteriores, que dependam desse ato, eles são nulos. Mas os atos que são independentes, eles são preservados. E aí é aquela história de você visualizar o galho. Está nesse galho? Daqui para frente tudo é nulo. Está no outro galho? Não. Então no outro galho não tem prejuízo algum. Estamos bem quanto a isso? Seguindo essa ideia de que a nulidade só em último caso e só se houver prejuízo, o código vai falar para a gente que se o juiz puder decidir a causa a favor da pessoa que seria beneficiada com a decretação da nulidade, ele não precisa decretar. Veja, o juiz vai decidir o processo a favor daquela pessoa que teria a sua disposição a decretação da nulidade. Mas ao invés de decretar nulidade, é melhor já julgar o processo. E aí o código diz, nessa situação, não faz sentido decretar nulidade. É melhor julgar logo o processo a favor daquela pessoa. Então, você já sabe toda a estrutura dos atos processuais e na parte final o código falou então de nulidade desses atos. Após a nulidade, tem mais dois assuntos no código dentro do livro Atos Processuais. Esses assuntos são distribuição e registro, que é um assunto só, e valor da causa. Vamos trabalhar eles? Vejam vocês. Quando a gente fala de distribuição e registro, eu sempre pergunto para os alunos em sala de aula, doutores, toda petição inicial deve ser distribuída e registrada? O que você me diz? Olha só, primeiro vamos falar do registro. O registro, eu te digo que toda petição é registrada. Todo processo vai ter um número. Ele recebe um registro. Então, ele tem um número sempre, 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 sempre. Agora, distribuída, não. A distribuição, ela só ocorre nos locais em que eu tenho mais de um juiz. Porque se é uma comarca lá do interior e lá eu tenho só um juiz, que é, pega a causa penal, cível, pega tudo, 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 aí não tem distribuição, porque só existe um juízo. Agora, nos locais em que eu tenho três juízos cíveis, dois juízos criminais, dois de família, dois de não sei o quê, aí nessas situações haverá uma distribuição. Diz a lei que a distribuição, como regra, ela é aleatória, alternada e aleatória. Mas sempre os juízes recebem uma quantidade igual de processo, até para que não haja uma injustiça na divisão dos trabalhos. Bom, a distribuição, então, nem sempre existe. Ela vai existir onde tiver mais de um juiz. Ela é alternada e aleatória, como regra. A exceção é a distribuição que a gente chama de distribuição por dependência. E aí, a distribuição por dependência é aquela na qual eu apresento minha petição e já peço para que ela seja encaminhada ao juízo da primeira vara cível, da quinta vara cível, da vigésima vara cível. Essa é a situação de distribuição por dependência. Há uma ideia de um processo ter relação com o outro. O código diz conexão, continência. Quando esse processo já existia e foi extinto sem mérito e a pessoa está repetindo esse processo. Ou, em algumas situações em que haja um risco de decisões conflitantes. Distribui, então, para o mesmo juízo. É aquela história que nós comentamos há um tempo sobre o juízo prevento, né? Ao protocolar minha petição, eu torno aquele juízo prevento para outras causas relacionadas a essa. Então, é exatamente aqui que a gente chega. Pois bem, o código, tomou cuidado de falar, será cancelada a distribuição se a parte não recolher as custas em 15 dias. Cuidado, porque há uma mudança no prazo do código anterior para o novo. Agora, 15 dias para o recolhimento das custas. Ok? Valor da causa. E aí, uma pergunta de prova que eu gosto de fazer é, doutor, toda causa. A causa necessariamente tem que ter um valor? Sempre tem que ter um valor? Eu te digo que, sim, a toda causa deve ser atribuída um valor, ainda que ela não tenha conteúdo econômico imediato. Por exemplo, uma ação de investigação de paternidade. Ela tem um conteúdo econômico imediato? Não tem, mas tem que ter valor? Precisa ter um valor. Normalmente, o valor é utilizado para fins fiscais, mas ele também pode ser utilizado para multas processuais, para fixação de honorários, advocatícios e outras coisas mais, até para fixação de competência. Bom, quanto ao valor da causa, então, como é que eu vou saber, professor, qual vai ser o valor? E se eu colocar o valor errado, qual é a consequência? Bom, se colocar o valor errado, o juiz pode corrigir de ofício, de ofício, nos casos em que não observa a previsão da lei ou não reflete o benefício econômico que você busca. Ou então, o próprio réu vai arguir que o autor botou o valor errado. E para arguir isso, ele vai arguir dentro da sua contestação, uma preliminar de contestação. Então, só colocar um asterisco aqui para a nossa informação, no código anterior, essa informação sobre o valor da causa era trazida numa impugnação, uma petição separada, no novo código, é dentro da contestação, ok? Uma preliminar na contestação. Pois bem, mas qual que é o valor, professor? Como é que eu vou saber o valor para colocar na causa? O código te mostra. Ele fala, olha, se você está fazendo vários pedidos, você faz a soma deles. Se você tem uma acumulação alternativa de pedidos, coloca o de maior valor. Se você tem um pedido principal e outro subsidiário, coloca o principal. Na ação de alimentos, multiplica por 12 a quantidade que você quer por mês. Eu estou pedindo prestações vencidas e prestações que ainda vão vencer? Então, nessa situação, eu somo vencidas com vincendas. Então, é isso. Essa é a situação sobre valor da causa. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado. Nós trabalhamos aqui toda a estrutura de atos processuais dentro do novo Código de Processo Civil. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.